Olá pessoal a Solana segue dando vigência a nossa onda de número 4 aqui no diário e no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal a Barcelona é uma das poucas altcoins que mesmo diante de toda essa volatilidade só transita pela banda superior da banda de VWAP mensal tô no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal tá parecendo formar uma subfigura triangular mais ampla no 6 horas que na verdade é a nossa onda 4 lá no diário isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 300 dólares no mini vai ficar entre 290 e 320 dólares que vai ser a nossa onda 5 muita gente boa no desespero da agulhada de 20 de março onde a Solana chegou a bater 162.45 muita gente boa desembarcou só pelo teor das mensagens que eu recebo e esse pessoal vai acabar pagando trezentinhos pela Sol porque isso aqui é o o ambiente propício para esse mega movimento do mundo trade fire que tá começando agora por conta do pedido da Black Rock de tokenização de ativos do mundo trade fire a Black Rock já fez um pedido de tokenização de cotas de um fundo na rede ETH e é muito provável que se esse pedido passar a Solana seja o próximo alvo da Black Rock porque essa esse ecossistema é de altíssima escalabilidade e seria o ambiente propício perfeito para receber a tokenização de ativos do mundo real inclusive do mundo trade fire daqui a pouco eu volto vou fazer TRX que tem muita gente pedindo Kuzama avax que voltou para um patamar acima de 54 dólares e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco